Em Açaí, o primeiro sábado do ano foi de bastante movimento na prefeitura. Não era dia de trabalho normal não, expediente nos gabinetes. O Vinícius Frigeli foi até lá hoje de manhã e mostra pra gente o motivo de tantas pessoas na rua logo cedo. Sábado, 8h25 da manhã. O saguão da prefeitura de Açaí está assim, lotado. Como a gente pode ver, hoje não tem expediente. Mesmo assim, o dia vai ser de muito trabalho. A pilha de carnês do IPTU dá a pista. Funcionários da prefeitura, secretários e outros voluntários se reuniram logo cedo para entregar os boletos. A Sueli é agente de saúde e foi pro bairro onde mora. Como é que faz? Graças a Deus vai ser, dessa vez vai. Açaí tem 6 mil imóveis e pouca gente havia retirado o carnê do IPTU na prefeitura. Nasceu então a ideia do mutirão. É uma maneira da gente conscientizar a população de que tudo que a gente economiza é para o benefício da população. Nada é por acaso. O prefeito de Açaí é carteiro há mais de 20 anos. A Cássio Sessa está no primeiro mandato. Assumiu o município no começo da semana e botou o pessoal para trabalhar. A Rosângela se vestiu a caráter. Nós vamos encarar e daí tomar um solzinho de manhã vai ser bom. Com a entrega voluntária dos carnês do IPTU, a cidade deve economizar 7 mil reais. O próprio prefeito foi para a rua. Preciso desse dinheiro para a gente melhorar a saúde da nossa cidade, tá? Nos ajude aí, tá bom? Foi uma surpresa. Porque aí o prefeito achava que outra pessoa ia entregar. Com esse boca a boca, a prefeitura também pretende reduzir a inadimplência do IPTU, que no ano passado chegou a 45%. Agora, em 2017, o município tem a receber mais de 2 milhões de reais com o imposto. Por isso, o esforço coletivo. Já serve como exemplo para que os demais se comprometam a fazer isso também. Foi o dia em que o prefeito carteiro voltou às origens. Hoje o coração do carteiro fala mais alto, né? Tô matando a saudade aqui. Tô matando a saudade aqui.